Olá malta sejam muito bem vindos a mais um episódio de Mafia 3 Definitive Edition já sabes segunda a sexta sempre por volta das 6 da tarde e nós estamos aqui da última vez se íamos aqui a falar com o nosso amigo deu cordas aos sapatos não foi? não está aqui está aqui vamos lá ver Isto é a cena provavelmente vais ter que abrir o mapa não é? vamos lá ver espera aí chamando sócios agora você pode chamar os seus sócios usando o rádio oferecido pelo dono não é mais necessário para o traficante de armas aparecer você pode chamá-lo para que traga os equipamentos quando precisar há para falar nisso como é que eu preciso? chamar sócios segura L1 sócio sócio quanto é que eu tenho dinheiro? tenho 4000 uso o rádio para chamar-se o traficante chamar sócio segura L1 olha o gajo aí ok ok isto parece estilo GTA também agora tens edinha para isso? espera espera olha o gajo está aqui um tempo aí só tens 50 segundos Richard opa eu não sei se tem dinheiro para isto mas está ali a dizer equipado Richard já tens esta arma já tens esta arma amigo ok agora estas é que tu não tens ok aqui há mais equipamento e com caramba cheio já está fixe modificações para veículos a sério que esta é merda é modificações para veículos ai que caramba experimentos é sempre feito e tens colete? 2 camadas de placa sobre uma placa com malha LED proteção opa essa foda pelo menos temos o colete richa sim tens o colete mas o colete me dura sempre melhorias do licon a sério aumenta lucros de vito e com caralho e ai Richard tens ali arma ok então já sabemos como pedir a cena né agora o que é que nós temos que fazer temos aqui isto aqui temos que ir outra vez aqui os desejos de carne então mas já fizemos esta merda foda-se não me foda-me mas já fiz isto ah mas ok vamos lá pode ser outra cena não é? pode ser outra cena não queremos música já ouvi tudo aqui a sério a sério bateria fraca olha para cá se não estou a gravar isto podia chover está uma brasa mas não consigo nada mano é ali à frente tá o processo de desculpe mas não é ali tudo é vem tudo é ó oh ha ha no maluco opa mas nós já aqui estivemos ó próximo ainda leva este carro esse carro nós já aqui estivemos teme aqui é só sei outra cena que o gajo quer falar con nosco é só sei outra cena que o gajo quer falar connosco Aqui tivemos Agora só quero é tentar perceber Temos missões cor-de-rosa, missões verdes Quais são as missões aqui principais Porque nós ao mesmo tempo estamos aqui a fazer missões secundárias Até agora tem diversos objectivos disponíveis Seleciono objectivos através do mapa do painel de objectivos Vmapa, pressiono quadrado Vmapa Mapa, quadrado Ah ok, objectivos Objectivos Capítulos, missões e objectivos Foco a vós Ah ok, então pera aí Então eu tenho que matar os cafetões do Meryl Depois manter os garotões da cordona na bolsa fora Vamos lá tentar fazer isto Então já sabes, onde nós temos que ir será aqui Será a cabo destes caralhos E aqui Ok Ok E aqui Temos a nossa casa Que é o dinheiro que guardamos no cofre Mas também estar a guardar o dinheiro que tenho Um compensamento Bora Agora a pergunta que se faz é o seguinte Acham que eu devo ir com este carrinho aqui amarelo? Até podes ir de barco se quiseres Não, não, não Sim, não, 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 nãoids Fiz que fazer merda Deve ser, o carro deve ser do braço Então vamos com o nosso carro Anda lá! É pá! Não partas o carro! Ei oh Richard! Partes tudo caralho! Será que dá para pôr nesta cena Nitro? Caralho! Foda-se! Isto não anda nada meu! Ok! Vamos estacionar ali! Ok! Ok! Nós temos que matar! Vamos lá! Mata os cavetões! São uns cabecilhas! Introdução! Isto é tudo gajo mau! Corre! 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 É uma guitarra! Oh! Tens mais guitarra Richard! Ok! Ok! Calma! Tens aqui mais um gajo! Ok! Ele está a vir! 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 Não é? Não vi isso! Vamos lá! Vamos lá! Onde você foi? Não? Ele não está a vir! Ele está a vir! Quando causar dano suficiente para zerar o Luqus Kim você pode voltar ao seu contacto Está bem agora queremos Onde é que está esse palermo? Está aqui Pentinela alterando isto é que não é bom Tu tens aqui uma arma Esquece Não Richa tu só tens espaço para duas armas É uma treta Aqui já está tudo feito Richa Volta até a voz Vamos agamar o dinheiro Mas espera ai volta até a voz ainda faltava ai mais uma cenas no mapa Já está Peças eletrónicas onde estou a apanhar as peças eletrónicas Opa eu acho que a sina do coleta é aquela sina ali azul acho O mapa não é? Você encontra o resto de peças eletrónicas podem ser úteis no futuro O que? Ok se tu dizes O que? O que? O que tem a porta? Sucka Eu sabia que você estava aqui Vocês não me param de vir ? Vou tirar daqui este gajo Vamos por este gajo aqui Eu tenho a descobrir a maneira como é que Como é que eu consigo desbloquear Estas cenas estão a ver Porque isto está para termos mais ar Até isto é um bocado parecido com a cena de GTA Já repararam nisso Não dá para fechar a porta Eu acho que aqui está tudo feito amigo Eu acho que aqui está mesmo tudo feito Mas Podes ir falar com a voz Mas tens aqui mais uma merda para fazer Mas já que aqui estamos vamos lá falar então com a voz Agora Nosso carro está aqui fora Eu o que aqui está a dizer Vou voltar a falar com a voz Estão a perceber ? Para lá Que cena Olha onde este camion vai parar Ai que caralho Que cena Vamos Vamos carro até lá mesmo Se você for Para! Ao continuar os objetivos Se os esquemas restantes serão removidos ou continuar os objetivos do esquema restantes serão removidos Não percebi? Estão removidos? Mata o Merlin Jackson Ok, vamos lá matar o Merlin Jackson Mata o Merlin Jackson Não, espera Já está indicado tudo Ok, vamos lá Contrário Richard Contrário Sorry Esse carro não anda nada não Porra agora aqui está sempre a chover caraças Malta digam aí o que é que vocês acham do jogo Se já jogaram Acaso estou a gostar imenso Eu acho que este jogo ronda país a 6 a 20 horas de jogabilidade mano Outra vez chamando sócios ok Opa mas para já o único só depois Mas lá está nós para já só temos disponível Mas ah mas não precisamos Sabemos meu Estas cenas meu São chatas meu Chatas estarem assim para aparecer Não preciso pai não Não preciso nada disso Então Temos que entrar aqui dentro não Como é que ia só tentar perceber uma coisa Pois não dá para perceber muito Ai ainda temos aqui O Donova montou a base de operações neste hotel Explica ok Aqui são coisas também Sabes o que é que tu vais ter aqui fazer não sabes mano Só ganha um E que o outro olhe para o outro lado Obrigado Obrigado É isso tudo Eeeeeee Sh** Horrício Não 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 é isso que queremos Se querer é mais fácil Fazeres isto Mais fácil atraires o gajo para aqui Mas não quer ver o cabrão Vai estar com medo Ai vem ele A estrela é que... A estrela é que... A estrela é que... A estrela é que deve ser lá o gajo que está O modo da fita então meu senhor Ou nem eu vou tirar daqui O da estrela é melhor tirar daqui É... Oh rixa... Não deixe... Mano... Não deixe... Não deixe... Não deixe... Não deixe aqui... Oh Leo... Tenta pelo menos pô-lo aqui num sítio escondido Aqui... Olha... Ok... A história é de sempre... Isto passa-se num dar de cima Temos escadas ali em cima Isto é parecido Temos aqui um gajo Vamos já dar cabo dele e apanhar esta guita Mas alguém nos viu Para onde é que eu vou pôr este gajo Vem apanhar aquele guita primeiro Tens que apanhar este gajo A força Este nem pode mijar a vontade Tens ali um colete Deixar por astra Não tens aqui dinheiro Olha o dinheiro Tens aqui um colete Tens aqui qualquer coisa Ah são cenas de luz Tens aqui um colete mano Olha aí o colete Exatamente O colete é a cena azul Boa já temos um colete Então Nosso objectivo é matar aquele cabeçudo Temos que subir É por aqui O que é que é isso? O que é isso? Festa que é isso? A cá Este gajo deve estar cheio de gajo Como é de calcular Não acredito nisto Não acredito nisto Que fiz merda Eles agora vão aparecer de todos os lados Eu já sabia Man, até Eles vão aparecer por todos O que é que eu não percebo de onde é que os gajos estão a vir? O que é que eu não percebo de onde é que os gajos estão a vir? O que é que é que os gajos estão a vir? O que é que é que os gajos estão a vir? Oh rixa não A entrada há de ser por ali por cima Não, não É tudo ali um armário É tudo ali Não tem sorte Não tem sorte Deixe me tentar algo mais O Mário está ali. Nós já estamos sem a colete. Ok temos aqui uma entrada. Temos aqui energia. Ficamos sem bateria. Parem um momento. Vamos lá então. Onde é que nós íamos? Eu queria terminar este gameplay. Matando este vídeo. Mas aqui supostamente não tinha energia. O que tu achas? Assim aquele é o gajo que nós temos que matar. Agora tu queres entrar aqui e fazer isto? Não dá jeito. Não dá jeito. Lá estás tu. Ok. Vamos ver se aqui temos colete. Não me parece. Não há colete. Não há colete. O caminho será por aqui? Matando chefes. Ok. Vamos matar pela primeira vez o chefe. Neutralizo um chefe de esquema para torná-lo tomá-lo. Depois chamo-o super chefe. Enviar o meu espaço no meu controle de esquema. Mato. Excelente. Uma vez mais uma vez. Como um diabo que estivesse estando por aqui. Sem importar o mundo. Fique-se. Aqui dois gajos. O que é o resto? Não, não, não. Caralho É pressionando Pelo menos que um gajo não consegue compreender Já foste Já foste Boate Perlas Designar camada Designar a Cassandra Ver a lista das minorias de sócio Ok Ok Dixi motherfuckers are out of Perlas Dixi 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 Dixi